É, teve, teve, cara, ó, a minha chegada lá foi, eu tava meio assim, ó, aéreo, né? Porque as pessoas estavam nessa de, ele vai ser preso, apostas, uma pressão, assim, de... A galera, na verdade, querendo que você... Exato. É, exato, tipo... Seja preso. Exato, tipo, querendo que... Fosse preso. Que a gente, é... Que a gente fosse preso, tipo... Transgressor, né? Não, não sei se queriam que eu fosse preso, mas queriam ver até onde eu ia. Entendi. Pode até ter tido um filha da puta ou outro que queria que eu fosse preso em real. Não, teve o que mandou lá pra... Pro jornalista que você contou. Exato, esse daí foi um grande filha da puta. É, então, então tinha a galera maluca. É, é, sempre tem, né, cara? Sempre. E tem uma coisa também que o brasileiro, não sei, assim, não posso generalizar, mas aí... É, eu tenho essa sensação que... Lá, lá eu tava tendo um carinho da galera do Catardo, tipo assim, eu falava, Brasil era o caminho da alegria. Falava, I'm... I'm a brasile... Brasileiro, brasileaner. Em todas as línguas. I'm a brasileira, brasileiro... Tinha brasile ali. Brasile... Não sei o quê. Pum, sorrisão de orelha a orelha. Você é foda. Aí tu se sente um rei, tá ligado? E os próprios brasileiros me gongando, tá ligado? Assim, não todos, mas tipo... É porque as coisas quando fazem barulho, aí a galera já vem na internet, aí vem querendo te desmerecer, tá ligado? Sempre tem. Então teve isso no Twitter também, uma galera tentando, tipo... Ah, esse aí é o maluquinho. O cara, tipo... Aí tem até um sketch que eles usam pra tentar me... Me colocar nesse balaio, que eu realmente acho engraçado. Que é umas pessoas malucas que pegam e botam uma caixa na cabeça e fica... Olha como eu sou maluco, mas é tão ridículo que me dá vontade de rir, entendeu? Então talvez eu seja um pouco essa porra dela. Ótimo. Só que eles vêm com amargurados, assim. Tipo, ah, isso aí não tem graça nenhuma. Sim. Então foda-se também. Mas, enfim. E aí eu tava lá na minha... Caralho, o que que eu faço aqui? É... Tal. As pessoas estão esperando que eu faça grandes maluquices e tal, mas eu não sei. De repente eu posso ser preso mesmo e aí não vai ser legal. Eu tô num lugar que de repente a galera vai me chibatar. Eu não sei, tá ligado? Você não sabe de porra nenhuma. Você tá num lugar na puta que pariu. A galera de turbante, não sei o que. E aí eu falei, mano... Eu vou tentar entender. Eu preciso... Ele já queriam... A equipe do Cazé queria que eu entrasse no primeiro dia. Que eu pisasse lá e já entrasse ao vivo. Eu pedi que... Eu pedi dois dias de off. Porque eu precisava entender onde é que eu tava chegando, tá ligado? Justo. É, tipo assim... Você se ambientar. Ambientar, sair, ver pessoas. Calma aí, onde é que eu tô? Minimamente. E aí eu fiz isso. E aí eu fui lá e vi um cara num shoppingzinho desses de dois andares. Shoppingzinho embananada. Entramos no shoppingzinho assim. Aí tinha lá, vindo a roupinha. Porque foi onde eu comprei aquele coletinho. Vinho. É um coletinho vinho que tava escrito World Cup atrás. Bonitaço. Que acabou virando uma marca. Sim. Eu falei, cara, tá aí. Vai ser um repórter com um lookinho especial de copa. Aí comprei aquele colete. Eu nem lembro quanto custou, mas não foi barato. Ele tinha dourado aqui atrás. Mas eu falei, foda-se. Vou comprar porque vai ser maneiro. E aí tô lá no shopping, não sei o que. Eu vi um cara que eu falei, mano, esse cara deve ser um pica aqui, tá ligado? Não sei porquê, o cara tava ali tranquilo tomando um cafezinho. Mas ele tava com aquela roupinha dele de branca. A dele tava, sei lá, mano. Tava brilhando diferente. Eu falei, pô, esse cara, coroa, todo bonitinho. Esse cara é um foda aqui. Aí eu fui lá e falei, picture, picture. Queria tirar picture. I'm a Brazilian boy. Bah, 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 famous. Eu sempre tava sacartado. I'm famous, Brasil. Aí eu vi o Instagram, uou, famous, uou. Aí eu, vai lá. Picture, picture. Aí ele ia levantar e eu, não. Sit down, sit down. Aí ele sentou. Aí eu saí. Foi a primeira foto que saiu no Twitter da minha chegada lá. Eu com dois coroas, não tomando um chazinho, tá ligado? Aí eu comecei a ganhar confiança porque esse coroa chegou e falou, Brasil? Uau, pum, pediu pra pegar um paninho daqueles de... Do turbante ali, do Brasil. Porque ele tinha oficial da FIFA com as cores de todos os países, né? Aí tinha o do Brasil e ele falou, ele já chegou assim, pra uma menina. Pega lá. E aí eu, pega lá, caralho, esse maluco manda aqui, né? E aí eu descobri que ele é um dos donos mesmo, sócio proprietário lá daquele shoppingzinho, tá ligado? Ó. É, e o maluco é um pica, assim. Tipo, verificadinho no Instagram. Vocês se seguiram? Eu aí? Vocês se seguiram? Me seguiram, né? Legal, legal. Eu vejo, vira e veste, eu vejo uma fotinha dele com alguém, assim. Caralho. Ele é tipo um socialite lá da... E ele devia ter visto você ali, ou alguém avisou pra ele. Não sei, como é que ele chegou em você? Não, ele tava sentadinho tomando café. Eu fui até ele e pedi uma foto. Ah, você que foi até ele. Aí ele queria entender. Ah, tá. E no meu inglês merda, ele foi entendendo. Ah, entendi, entendi. E aí ele, pega lá. Aí ele achou, achou. Aí botou o paininho. Ele vestiu. Ah, sim. Ele botou, ensinou a dobrar. Aí eu, pô, os caras são legais pra caralho, mano. Que porra é essa? A galera tá botando o terror. Super receptivo, né? Receptivos, cara. E falou Brasil, a galera ficou de felizona. Falei, ah. E eu já tava de shortinho. Eu saí nesse dia de shortinho já pra sentir qual é. Que a galera tava falando que não pode shortinho. Aí você já foi. O cara tá me abraçando desse jeito. Ele já entendeu que, porra, vai vir gente de todo lugar do mundo aqui, meu irmão. É cultura pra tudo que é lado. Como é que os caras vão ser ríspidos com alguma coisa de uma cultura diferente nesse momento de Copa do Mundo, tá ligado? Não, e pra eles é maravilhoso. Maravilhoso. Ele tá recebendo, dinheiro entrando. É, só se eu fosse uma pessoa escrota. Eu não sou, tá ligado? Então eu chegava com carinho, os caras... Abraçaram. Aí me abraçaram. Falei, ih. Virei um petzinho deles aqui. Eles me adoraram. E aí